O meu nome é José Pereira, eu sou violinista, sou português de gema, português quente latino. Transmito o que eu sinto com a minha intuição, com a minha vontade de tocar garra. Há muita coisa que eu não consigo dizer, mas que eu consigo interpretar, demonstrar, e isso é um ponto forte. É isso que eu quero definir como a minha imagem de violinista. Muitas vezes o que nos agrada no compositor é a linguagem da sua escrita e o que ele também transmite. Um dos compositores que eu gosto muito de tocar, tem um conceito para o violino espetacular, é o Nuno Corte Real. Temos o Menal Nunes, tem várias peças para o violino, o violino solo, que também são difíceis, mas são muito bem escritas para o violino. Eu adoro ler Tolstói e Tolstoyevski, adoro os quadros de Chagall, está muito dentro, e enquadro isto também no que é a música que eu realmente gosto. Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, isto é aquela vontade, não tenho nada provavelmente de russo, tenho se calhar influências do quarteto de Moscou, mas tenho aquela vontade, aquela música nacionalista, que vem mesmo dos profundezas. Reconheço que há grandes violistas, há grandes talentos, mas vejo que eu estou e posso estar mesmo sem problema nenhum, mesmo na prova, no topo, provavelmente, do que pode ser neste momento a música, o violino, a arte. Tenho vontade e vou fazê-lo.